Foi divulgado hoje o resultado final das análises dos restos mortais do ex-presidente João Goulart. Ele morreu no dia 6 de dezembro de 1976, quando estava exilado na Argentina. A suspeita da família é de que Jango tivesse sido envenenado, o que levou à reabertura das investigações em 2007. O corpo de João Goulart foi exumado em novembro do ano passado na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. O corpo de João, trazido para Brasília, foi recebido com honras militares. A suspeita é de que o ex-presidente havia morrido por envenenamento e não por causa de um ataque cardíaco, como divulgado na época. Após um ano de estudos, os peritos não encontraram substâncias que tenham causado a morte de Jango. O processo de investigação para saber a causa da morte do ex-presidente foi dividido em etapas. Primeiro foi levantada uma série de informações sobre os tipos de venenos que eram usados na época em que Jango morreu. Depois foi feito um exame de DNA e outro toxicológico no corpo do ex-presidente. Segundo os peritos, o tempo dificulta a conclusão definitiva sobre a morte do ex-presidente. Não há elementos científicos para afirmar nem para negar que se tenha produzido uma morte de causa natural. O tempo transcurrido é uma limitação desde o ponto de vista científico para poder estabelecer essas conclusões. Para o filho de Jango, João Vicente Goulart, o resultado foi satisfatório, mas ainda é preciso continuar as investigações. Não é só para a família do presidente João Goulart, não é só para esse núcleo pequeno e desta investigação. É um exemplo de soberania do Brasil, que o Brasil faça isso que outros países já fizeram. Abrir esta ação cautelar de oitiva desses agentes americanos que outros países já ouviram e que nós ainda estamos esperando. A perícia, o laudo pericial, é parte de um processo de investigação, que inclusive está em curso no Ministério Público Federal brasileiro e também na Argentina, porque a morte do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino. Então o laudo será encaminhado à Comissão Nacional da Verdade, ao Ministério Público Federal e às autoridades argentinas para que faça parte desse processo investigativo a respeito das condições da morte do ex-presidente João Goulart. O laudo completo sobre a exumação do ex-presidente ficará sob os cuidados da Polícia Federal. Apenas o texto será divulgado. As fotos do corpo do ex-presidente serão mantidas em sigilo a pedido da família.